Salve meu povo, quanto tempo estou de volta e os vídeos voltaram com tudo, serão postados no mínimo dia sim, dia não, mas se der tudo certo, teremos vídeos todos os dias novamente, me desculpem por não ter avisado antes, mas estava uma correria danada por aqui, muita coisa aconteceu durante essas últimas semanas, enfim, se é para o bem, que mal tem né? Depois vou atualizando vocês, bora para o vídeo de hoje que está incrível, quem quiser ajudar na caixinha de natal, deixa um valeu aí, 2 reais já vai ajudar muito, doe quanto puder se puder, bora para o vídeo, no vídeo de hoje teremos histórias de mulheres e homens com situações amorosas complicadíssimas, traições e conspirações familiares que deixarão qualquer um de queixo caído, Além disso, temos a história de uma mulher que usou um método muito inovador para dispensar um cara insistente, veja agora no canal do Reddit Minha esmina tá grávida, e a situação é complicada, meu ponto de vista, eu, 33, e ela, 34, namorávamos há 3 anos, terminamos o relacionamento bem no dia do aniversário, dia 2609, A gente tinha vários problemas, porém, a gente se gostava, depois de duas semanas off, ela me chamou para ir na chácara do aniversário de uma prima, piscina e tal, eu fui 07 em 10 e 08 em 10 Depois de beber, a noite, transamos duas vezes no quarto em que estávamos dormindo, e no dia seguinte mais bebedeira Quando essa mina bebe, ela muda, ela faz umas fitas que até Deus duvida Depois desse dia, resolvi que ela não era boa companhia para mim e terminamos novamente Eu estava decidido, mesmo a solidão apertando mais e mais a cada dia Ela era minha mina e minha única amiga também Um mês sem se ver e no dia 13, 11, ela me manda mensagem de manhã dizendo que quer transar Como já fazia um mês que nós não nos víamos, perguntei explicitamente, neste meio tempo, você esteve com alguém? Se a resposta fosse positiva, eu não iria querer transar com ela nem a pau, mas ela foi enfática e me assegurou que não Eu não ia mais mandar nada para ela Eu estava decidido, apesar de estar sofrendo horrores Quando vi a mensagem, fiquei tentado e resolvi ceder Ela foi no meu apartamento e fizemos o ato Dia 14, 11, mandei mensagem para ela para tomarmos uma Era véspera de feriado Transamos algumas vezes entre o dia 14, 11 e o dia 16, 11 Depois não nos vimos mais, até o dia 26, 11, de domingo, a gente saiu para dar um rolê, porém, sem transar Fui na casa dela ontem, 29, 11, e ela estava com um teste de gravidez pronto, e quando fez deu positivo Levei ela imediatamente em um laboratório e confirmou, a mina está grávida Fiquei felizão Vou ser pai, que da hora, e foi inesperado, mas estou pronto para a responsabilidade Eu a cobri de carinho e afeto Quando chegamos na casa dela, ela disse pra mim, preciso te contar uma coisa e não é boa Aí vem o Bill Essa é a versão dela, pois não sei até que ponto posso confiar Ela me disse que, enquanto nós estávamos separados, ela tinha sim ficado e transado com outro cara O cara foi na casa dela no dia 0110, logo depois que a gente terminou, e meteu bala nela Depois disso, teve um aniversário da família dela, família que eu fazia parte há 3 anos, e a mina levou o cara lá Segundo a versão dela, depois disso eles saíram mais uma vez pra comer um lanche e foi isso Eu perguntei o porquê de eles terem terminado e ela disse que porque acabou não gostando dele Acho difícil engolir essa história A menina mentiu pra mim quando eu perguntei se ela tinha ficado com outra pessoa, pois caso contrário, eu jamais teria transado com ela Eu tenho hipocondria, medo de pegar doenças, e é difícil pra mim transar no pelo, ainda mais sabendo que a mina teve contato sexual recente Pra mim seria carta fora do baralho, e ela sabia disso e omitiu Agora ela está grávida e eu não sei o que pensar Será que ela meteu com esse cara um monte de vezes e eu tô pagando de trouxa? Sei lá, levou até na família Eu falei pra ver as mensagens entre os dois e ela disse que tinha apagado Conselhos, por favor 1. Como mulher aqui, posso te dizer assim, ela só quer sexo de você Ela transou com outro porque você tinha terminado com ela, não entendi esse chova não molha de vocês dois Você deve ser muito melhor na cama que o outro Então, ela testou você e transou sem camisinha, o que é errado, porque agora vocês jogaram na mega cena e ganharam um bebê, investimento de milhões nas mãos Agora, a colega vacilou também por ter transado com outro boy Bom Faça um teste de paternidade Agora tem outro porém, ela pode ter armado essa cena toda com outro cara, nem ter rolado nada com eles, e não ter que provar Mas não se case com ela não Ela não vale a pena Mulher que precisa provar com filho que gosta de você, para te juntar, é, me desculpa, uma mulher burra Eu tenho 29 anos, e nunca caí na do meu ex não Ele queria filho nesse nível, e eu disse não Ele não respeitou, eu terminei com ele Pronto Faça DNA Repito, faça DNA Se ela se recusar, procure um advogado Não tem dinheiro para defensoria pública Caso não faça o DNA e comece a cuidar da criança, e apenas algum tempo depois realizar o exame Amigo, você se tornará pai sócio-afetivo e terá que pagar pensão pelo resto da vida Enquanto o verdadeiro pai será protegido pela justiça, pois a responsabilidade será sua Eu peidei propositalmente na frente de um cara na academia porque ele não aceitaria um não como resposta Algumas coisas Estava na academia e acabará de terminar um dos meus sets de levantamento terra quando um cara se aproxima Isso é algo com o qual estou acostumado, apesar de não gostar muito, mas ele começa a conversar comigo, e percebo que ele está flertando Sou educado e espero o momento certo para encerrar a conversa Quando ele pede meu número, eu recuso Ele continua falando e entra na ladainha, usa o áudio, por que não, e ou vamos lá Nesse ponto, estou muito desconfortável e também irritado porque meu timer de treino já tocou, e já passou da hora de começar meu próximo set Coloco minha atitude firme e digo a ele que está me deixando desconfortável e que só quero terminar meu treino Ele vai embora? Não Ele continua falando, agora dizendo coisas como não quis dizer assim e eu não sou uma pessoa ruim Nenhuma desculpa real à vista Durante toda essa interação, precisei soltar um pum Estava sendo educado e segurando até ele ir embora, mas como ele não foi embora, pensei Bem, eu sei como fazê-lo sair Enquanto ele continua falando, eu solto É silencioso, mas bastante fedido Leva apenas cerca de dois segundos para ele sentir o cheiro Ele para de falar, e a expressão que faz é tão engraçada que tenho que morder o lábio para não rir Foi quando ele me olhou como se dissesse você está falando sério, e finalmente foi embora E eu fiquei sozinho para terminar meu treino Mundo pequeno Estou ouvindo um livro sobre o making of do filme Avião, e há uma história muito semelhante Leslie Nielsen tinha uma máquina de peidos portátil que ele trouxe para o set Ele a usava com frequência e era tão popular que começou a vender pequenos dispositivos de peido para o elenco e a equipe técnica Havia um membro da tripulação dando em cima de Julie a Gert que não aceitava um não como resposta Então, da próxima vez que ele a encurralou e deu em cima dela, ela começou a peidar, e ele finalmente a deixou sozinha Eu tenho utilizado peidos como um impedimento para homens antipaquera desde que era adolescente, obrigado, si e leve Aparentemente, não pareço a aberração autista selvagem que sou, então os homens vão se aproximar de mim pensando que estou segura Uma vez que minha expressão vazia, comunicação direta e tom morto não funcionam, o grande traseiro de quem eles tanto gostam lança o ataque Bochechas generosas são como o amplificador do corpo, então quando eu rasgo, eu rasgo alto É difícil manter o cara legal agindo quando minha bunda soa como um pato de ave metal entre cada pausa de seu flerte E meu contato visual direto e inabalável abre buracos em seu rosto Minha esposa está no exterior há 5 semanas com algum guru e não senti falta dela um dia sequer Acho que estou caminhando para o divórcio Tudo bem, nem tudo foi sol, pirulitos e arco-íris, então não está caindo do céu Há 6 anos, minha esposa mudou após um esgotamento Ela se tornou obcecada por espiritualidade, xamanismo, tendas de suor Esse tipo de coisa Deixei passar, ela não prejudicou ninguém com isso Mas sinto que nos afastamos e percebi que ela prestava menos atenção em mim Não nos 3 filhos, eles tiveram o delas Eu estava frustrado e entrei em depressão Em vez de um psiquiatra adequado, ela me colocou com um de seus professores, que também me arrastou para esse mundo E funcionou por um tempo, estou melhor do que naquela época Mas percebi que estou no mesmo ponto de frustração de 5 anos atrás Ela cresce em outra direção e, sendo justo, eu também cresci, mas esperava agradá-la abraçando o mundo dela, mas não é a minha praia Encontrei outra direção para crescer Uma que não é a dela, em Tantra Fizemos um workshop juntos e nunca me senti mais alinhado comigo mesmo e com ela do que naquele momento E ela também gostou, mas depois de uma semana, tudo desapareceu com ela, enquanto eu ainda estou me alimentando dessa energia Ela percebe isso e me encoraja a explorar esse caminho por conta própria E eu farei isso, mas é como outro sinal de que temos muito pouco em comum, exceto nossos filhos Há alguns meses, ela perguntou se estaria tudo bem se ela fosse para a Índia para um workshop sobre chakras e tigelas cantantes, etc, por um mês Tudo bem para mim Arrumei as coisas para parar uma hora mais cedo no trabalho e, embora ela disse como se temesse que tudo desse errado Até em um diagnóstico tardio de autismo e desde então ela é superprotetora, tudo correu bem Eu fiz o jantar de qualquer maneira, então nenhum tempo extra aqui O mesmo para a lavanderia, eu fiz isso metade do tempo Este mês foi tão tranquilo Eu realmente arrumei a casa, com ela, a mesa está sempre pela metade, o mesmo para a nossa bancada da cozinha Comprei um armário para os sapatos e não há mais sapatos vagando por aí As camas das crianças são lavadas com mais frequência e quase não houve brigas entre elas Amanhã ela estará de volta E me sinto muito ansioso Ela age como se fossemos o casal perfeito, mas as coisas correram tão bem sem ela e em nossas ligações Não consegui dizer, eu também te amo Tenho medo de que tudo volte a ser caótico, ela vai me tratar como um de seus filhos novamente Sinto esse amor diminuindo há alguns anos, mas tinha tanto medo de deixá-la De não ser capaz de cuidar da minha própria casa, de ficar sozinho, perder meus filhos, perder minha casa e tudo pelo que trabalhei Eu trago três quartos do nosso dinheiro, mas depois deste mês vejo que tudo isso era uma ilusão da minha mente Eu posso ficar sozinho E eu não senti falta dela Quando um dos meus clientes cancelou seu compromisso, passei todo o tempo pesquisando o divórcio na internet Depois de cinco anos esperando que as coisas mudem eventualmente, sinto que finalmente vão quando finalmente tomo uma atitude depois de encontrar minhas bolas mordendo a bala Minha esposa e eu seguimos caminhos separados, e ela foi para o exterior por um mês, mas eu não senti falta dela Na verdade, tudo correu perfeitamente, e agora estou questionando porque ainda estou nesta relação Estou pensando em pedir o divórcio Nossos filhos têm 17, 16 e 13 anos Apesar de comentários sobre um culto sexual, sei que minha esposa não me traiu Estamos juntos há 20 anos, mas não sinto mais conexão Embora ela afirme estar feliz, eu estou infeliz Agora que você não tem medo de ficar sozinho, aborde sua esposa com clareza e verdadeira honestidade Diga a ela que você sente que está ou se distanciou Você sente que, se ambos não se comprometerem e trabalharem para se aproximarem um do outro, o casamento acabará Pode ser benéfico ter interesses diferentes Mas a prioridade para ambos deve ser sempre um ao outro Se você não se sente como a prioridade dela, diga a ela, sem medo, que ela pode te machucar É bom que você e sua esposa encontrem coisas que funcionem, embora sejam individualmente Parabéns por perceber que você não precisa dela para sobreviver Deixando o desenvolvimento pessoal de lado, por favor, não a deixe cega com o divórcio no momento em que ela entrar pela porta Deixe-a se acalmar por alguns dias e discutir o relacionamento Então, diga a ela sua intenção, tenho certeza de que ela provavelmente sabe que o relacionamento está morrendo de qualquer maneira Boa sorte Eu, 35F, terminei com meu namorado, 32M, por causa da sobrinha dele Olá a todos, preciso de alguns conselhos, por favor Aqui está um pouco da história Eu, Kate, 35 anos, namoro o Adam, 32 anos, há um ano e nove meses Nosso relacionamento é ótimo Nos amamos e sempre estamos lá um para o outro, não importa o que Ele literalmente me trata como uma rainha Então, é assim que tudo começou Minha família, incluindo eu mesma, possui um restaurante em um shopping food court É bastante difícil administrar com apenas quatro pessoas Eu mencionei para o Adam que estava estressada com a chegada das festas, pois não conseguimos dar conta com apenas nós quatro Minha irmã, seu marido, minha mãe e eu É aí que entra a sobrinha dele na história Ele disse que eu poderia dar a ela um emprego de meio período para as festas, já que ela precisava do dinheiro, e eu concordei Porque precisávamos de ajuda e porque eu amava tanto e estava disposta a ajudar a família dele Então, a contratamos Durante o período de treinamento, ela trabalhou apenas quatro dias, no primeiro dia de trabalho, ela se atrasou 30 minutos No segundo dia, dois minutos, e no terceiro dia, 15 minutos Além de outras coisas que deixei passar devido ao fato de estar namorando o tio dela, ela nunca ouviu o que eu dizia para ela fazer e sempre estava mandando mensagens o tempo todo durante o expediente Vamos avançar rápido, ela pediu folga em um sábado, mesmo eu tendo falado com ela, avisando que os finais de semana eram obrigatórios Ela e o tio, juntamente com a família dele, tramaram uma situação pelas minhas costas Que ela não apareceria para trabalhar, mas ele viria a cobrir o turno dela sem me avisar E quando eu disse a ele que isso era inaceitável e não profissional, que era um emprego e ela precisava ser responsável Desculpe, mas eu tive que dispensá-la Ele então me disse que a fiz chorar e que era inaceitável, e que ele oficialmente declara este relacionamento em pausa Então vá lá, saia com aqueles caras que estão sempre dando em cima de você, eu não dou a mínima item Então, terminei com ele devido à resposta dele Preciso de alguns conselhos ou pelo menos alguma opinião Eu estava errada em terminar com ele? A sobrinha aproveitou, e a família também Ela aprenderá que não é assim que você trata um trabalho Você simplesmente não pode permitir que pessoas aleatórias apareçam para protegê-lo Sinceramente, ele agiu de forma muito imatura, e o fato de a resposta dele ter sido que vocês dois estavam de folga e namorando, quem quer que seja, diz muito Você fez a coisa certa ao terminar com ele Ele é um A Você pensaria que ele ficaria chateado com sua preguiçosa sobrinha por estragar o emprego que ele conseguiu para ela Se ele quiser que ela tenha uma carona grátis, ele pode dar ela parte do dinheiro dele Deixe ele ir Vocês não criaram seu negócio pagando as pessoas para relaxarem e não aparecerem Então ele acha que pode substituí-la sem dizer nada? Isso é bobagem Ele é sombrio Não confie nele Espero que você tenha gostado Compartilhe Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos E até a próxima